Nós costumamos dizer que a Bordana é lugar de cura. E por isso, nós escolhemos o cooperativismo como modelo de negócio, que é acolhedor, inclusivo e democrático. A ideia começou em 2008, logo depois que a minha filha Cassu, Ana Carolina, faleceu vítima de leucemia. E desde então eu comecei a buscar força na história de outras mulheres, mães que também tinham perdido filhos, da minha mãe, que para mim é uma referência como bordadeira, como costureira, da minha avó. Então, fui buscar força na história das mulheres que vieram antes de mim e também nas mulheres que estão na Bordana. E principalmente no amor incondicional de mãe. E transformei a dor em amor. E o sonho da minha filha, da Carol, que apesar da pouca idade, ela tinha o sonho de ser design de moda. Daí nós resolvemos fazer o resgate do bordado manual e saímos para aprender. Fomos fazer um curso de bordado pela prefeitura. Depois a gente foi pegando, aqui sabia um pontinho ou outro, foi passando uma para a outra. E fomos aprendendo. Eu nunca pensava que eu fosse bordar um dia. Mas eu falei, para dar força para a Selma, para apoiá-la no projeto, eu fui. E hoje eu sou muito grata à Selma e toda a cooperativa. Representa uma sequência de casa, um lugar onde eu vou, que eu trabalho, com muito carinho. Porque eu gosto de participar da novidade. Ela é muito importante para mim. E super, super feliz de estar nessa cooperativa. E o convívio com as outras colegas. Como é bom. Uma amizade, uma alegria, um carinho assim, inexplicável. Mas a Bordana para mim foi tudo. Eu agradeço a Deus todo dia. E gosto de ser cooperada, gosto do nosso ambiente, gosto do convívio. Para mim é uma coisa muito importante. Eu pego a peça, depois eu vejo ela linda, pronta, maravilhoso. Eu falei para eles assim, eu vou lá conhecer vocês e vou bordar lá com vocês. Vou aprender. E nunca mais sair. A Bordana, eu acho que a Bordana borda a vida. Bordana, eu acho que a Bordana é o Cerrado Goiano, as flores e as frutas e a fauna. Caliandra, alobeira, paineira, rosa, pato de vaca. A flor do Ipê, o pé do Ipê, rola amarelo, branco. É o Jequitibá, que também é uma flor do Cerrado, que representa uma árvore forte. Por isso que a minha blusa é do Jequitibá. Eu chorei. Eu chorei. Eu sou obrigada a contar que eu chorei. A Fênix, que é a canela de ema, ela resiste às queimadas. Ela queima, mas de repente ali ela volta. Ela renasce. O Príncipe tem o Bente Vê, o Tuín, a Dorinha, a Darayuba. O Sai Verde, a Arara Azul. Eu só sei que no Cerrado tem muitos pássaros bonitos. Isso aí eu sei porque eu vejo. A Mamacadela, que eu já bordei também. Tem o Engá, que também é bonito. O Barô. A Pitonga. Já bordei o Caju, já bordei Pitanga. Que a gente... Eu tô terminando um pano de prato de Pitanga, outro de Arara Azar. E eu tô terminando um pano de prato de Pitanga. Tchau. E aí Música Oração Cerrado, esse nome veio pra ficar. Segura isso, marca bem esse nome. Música Quando a gente foi começar a criar os riscos, né, quais seriam os desenhos da coleção, a gente foi tendo ideia de vários motivos e daí um deles foi um coração que eu fiz, que lembrou muito lenços de namorados portugueses, né, e daí isso foi o que a gente pegou mais pra desenvolver como tema principal da coleção. Música Mostra a natureza do centro-oeste, né, que é o cerrado, esse colorido, muito lindo. Música Representa resistência, representa luta, mas representa também muito amor, né, tanto das nossas cooperadas quanto também da Bordana com outros, com os parceiros, com os amigos e tudo isso cabe num coração, né, num coração que é gigante. Esse coração é tudo que vai levantar a nossa cooperativa, que vai mostrar o nosso cerrado, que vai levar pra longe, até pra fora do Brasil, os nossos bordados. Música Cada uma trouxe uma coisa, trouxe o que gosta, cada uma tem um jeito, se duas pessoas fizerem o mesmo ponto, o ponto vai ficar diferente, se duas pessoas bordarem a mesma flor, elas vão ficar diferentes. Então, acho que essa coleção representa muito a diversidade que tem dentro da Bordana e a diversidade que tem dentro de um coração. Música E o meu coração está acerrado pela Bordana. Música 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 Música